O cruzamento aqui é muito perigoso. Há um semáforo de três tempos, ou seja, há três ruas, três possíveis rotas pelas quais os motoristas passam para então ter acesso às vias. De acordo com os moradores, há muitos dias o semáforo está dessa forma, intermitente. E então, possivelmente, por esse motivo, aconteceu mais uma colisão que envolveu um veículo de passeio e uma moto. Os bombeiros chegaram aqui neste momento e estão já atendendo a vítima, que teve apenas algumas escoriações. O semáforo está assim há quanto tempo? Já tem quase um mês. Hoje, na hora do almoço, quase teve três acidentes. Eu sentado chupando picolé, eu assisti tudo. Falta a monitoração do sinaleiro. Tem que ter sinaleiro até para os pedestres passar. É difícil, cara. Muito difícil.